E quase que o Fortaleza trazia um pontinho do Rio de Janeiro, né gente? Porque perdeu pro Fluminense nos acréscimos do segundo tempo, cara. É algo impressionante, é realmente coisa do futebol, né? Mas, se serve de consolo, o Fortaleza ainda está fazendo uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente sabe que o Fortaleza vai perder jogos, né? E não vai perder apenas um ou dois, vai perder vários jogos na Série A, tá galera? O Fortaleza ainda não tem time pra ser campeão do campeonato. Mas tem time pra jogar entre os 10, entre os 8 melhores, beliscar uma pré-libertadores e quem sabe até uma libertadores. Porém, a gente sabe que atualmente, eu tenho quase certeza disso, né? O foco do Fortaleza é a Sul-Americana. A gente já vai falar sobre isso em outros vídeos, né galera? Vocês sabem que eu estou aqui na torcida pra que o Fortaleza elimine o Corinthians e jogue a final contra a LDU ou Defensa e Justiça. Isso aí a gente vê mais no futuro, né? Vamos falar de campeonato brasileiro, tá galera? Dá só uma olhada na classificação atual do primeiro ao décimo colocado. Botafogo é o líder do campeonato com 51 pontos, Palmeiras vem segundo com 41, Grêmio é o terceiro com 39, Flamengo é o quarto com 39, Fluminense é o quinto com 38, Bragantino é o sexto com 36, Atlético Paranaense é o sétimo com 34, Fortaleza é o oitavo com 32, Atlético Mineiro é o nono com 31 e Cuiabá, o incaível Cuiabá, é o décimo com 28. Nesta semana nós temos data FIFA, né? Então o Fortaleza só vai voltar a jogar no dia 14 de setembro contra a equipe do Corinthians, tá? Às 19h na Arena Castelão. E é sobre os próximos três adversários do Fortaleza no Brasileirão que vamos falar neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O próximo jogo do Fortaleza é exatamente contra o Corinthians, adversário que o Fortaleza vai enfrentar na semifinal da Copa Sul-Americana. Ó, galera, vamos aproveitar que esse jogo é no Castelão, vamos vencer o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, já para o Corinthians se ligar e saber que o jogo da volta da Sul-Americana não será babinha, tá? O que é que vai acontecer? Se o Fortaleza por acaso ganhar de uns 2x1, 2x0, 3x1 do Corinthians, o Corinthians já vai estar ligado de que no jogo da ida vai necessitar fazer o resultado contra o Fortaleza lá na Neoquímica Arena, né? Claro, esse jogo de agora é do Campeonato Brasileiro, né? Como é do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está aí com a gordurinha entre os 10 e tal, talvez o Fortaleza não imprima um jogo com muita força. Ou não, talvez o Fortaleza queira ganhar realmente para mostrar ao Corinthians que na semifinal da Sul-Americana o negócio não vai ser fácil, tá? Vamos aguardar para ver o que é que Voivoda vai decidir. Hoje, o momento que eu estou gravando esse vídeo é dia 4 de setembro, né galera? O jogo é no dia 14, o jogo é daqui a 10 dias, tem a data FIFA aí, tem dois jogos da seleção, a Série A vai parar por esses dias, a Série B não, vai ter uns joguinhos aí, né? Tanto que o esporte vai jogar sábado, mas a Série A vai parar, só volta na outra semana, tá? E o Fortaleza vai jogar contra o Corinthians no Castelão às 19h. Depois, no dia 20, tá? O Fortaleza vai para o Morumbi visitar o São Paulo, o jogo será às 21h30. E para terminar esses três jogos, né? O Fortaleza vai enfrentar o Grêmio no dia 1º de outubro, será um domingo, mas o horário ainda não está definido, tá? Estou vendo aqui todas essas informações que eu estou trazendo aqui do Globosport.com. Então, os próximos três jogos do Fortaleza. Fortaleza e Corinthians, dia 14, tá? Deste mês, às 19h, no Castelão. Depois, São Paulo e Fortaleza, dia 20. Dia 20 deste mês, às 21h30, no Morumbi. No Morumbi, lógico, né? Que é o mando de campo do São Paulo. E depois, Fortaleza e Grêmio, no dia 1º de outubro, domingo, mas ainda não tem horário. Pelo menos o Globosport.com ainda não colocou horário, está indefinido o horário, né? Pode ser o jogo das quatro, pode ser o jogo das seis e meia, enfim. Fica esperando aí que no decorrer dos dias aí a gente traz essa informação, ou você vai lá no site do Globosport e dá uma olhada, tá? Pode ser que já esteja atualizado. Galera, desses próximos três jogos, só um time está na frente do Fortaleza na tabela do Campeonato Brasileiro, que é exatamente o Grêmio, tá? O Corinthians está atrás e o São Paulo também. Isso quer dizer que os jogos serão fáceis contra Corinthians e São Paulo? Não. Não serão jogos fáceis. Mas dá e muito para o Fortaleza vencer o Corinthians. Ó, pelo menos venceu o Corinthians. No Castelão dá para vencer, tá, galera? E sim, eu vou voltar e repetir. Esse jogo vai ser um termômetro para a grande semifinal da Sul-Americana, tá? Dependendo do que acontecer neste jogo agora pelo Campeonato Brasileiro no Castelão, o Corinthians vai saber o que fazer com o Fortaleza no primeiro jogo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians sabe que tem que vencer, tá, gente? Por mais que o Corinthians entenda que dois resultados iguais levam a disputa para os pênaltis e Cássio está aí para garantir a paçoca, por mais que eles confiem no Cássio em uma questão de disputa de pênalti, galera, o Corinthians vai ter que vencer, vai ter que vencer o Fortaleza na Neoquímica Arena, porque muito possivelmente, muito possivelmente, o Fortaleza vencerá o Corinthians no Castelão, tá? Claro, eu estou falando dos jogos da Sul-Americana. Agora, no Campeonato Brasileiro, o resultado nem é tão importante, nem para um nem para outro, né? Claro, é importante, óbvio, porque com uma vitória, o Fortaleza aumenta três pontos, soma três pontos, pode subir uma, duas casinhas, o Corinthians se vencer o Fortaleza, a mesma coisa, mas o foco desses dois times está na Sula. E eu tenho certeza que tanto Voivoda como Luxemburgo vão pegar esse jogo como um tipo de experimento para sentir aí a temperatura do Castelão. De certeza esse jogo vai ter aí umas 40 mil pessoas, né? Então, principalmente Luxemburgo, que é visitante, vai querer sentir aí a temperatura do Castelão, vai ver como o seu time vai se comportar contra o Fortaleza para poder armar um esquema de jogo no jogo da ida, lá na Neoquímica, e no jogo da volta, que será no Castelão também, né? Porque assim, o Luxemburgo é macaco velho, tá? Ele sabe que o jogo da Sul-Americana, sendo um jogo decisivo, jogo de volta de um mata-mata, se der 40 mil pessoas no Castelão contra o Corinthians agora pelo Campeonato Brasileiro, no mata-mata da Sula vai dar 50, vai dar 50 e pouco, vai dar 60, então a pressão vai ser muito maior. Além de que, óbvio, os jogadores do Fortaleza vão entrar com muito mais vontade de vencer do que no Campeonato Brasileiro. Talvez no Campeonato Brasileiro a galera até dê uma poupadinha, né? A gente não sabe. Mas, vamos aguardar. É bom que o Fortaleza vença o Corinthians também, tá? Depois o São Paulo lá no Morumbi, dá para arrumar um empatezinho. O São Paulo não está isso tudo não, gente. O Sport, que está jogando a Série B, foi lá e ganhou o São Paulo 3x1, pô, pela Copa do Brasil. Então o Fortaleza pode chegar e fazer uma ferida também. Quem sabe arrumar uma vitória, mas o empate já seria legal, tá? Agora no outro jogo, que é contra o Grêmio, aí sim, na Arena Castelão, a gente não sabe como será o resultado desses dois jogos anteriores, né? Contra Corinthians e contra São Paulo. Vai que o Fortaleza perde. Vai que o Fortaleza perde o Corinthians e perde o São Paulo. A gente não sabe. Então contra o Grêmio, o Fortaleza vai ter que realmente correr atrás do prejuízo, porque de certeza terá sido ultrapassado na tabela e vai sair do top 10, tá? Se perder o Corinthians e perder o São Paulo, vai sair do top 10, tá galera? Agora, se o Fortaleza vence o Corinthians e por acaso vence o São Paulo também lá no Morumbi, vai tranquilinho jogar contra o Grêmio, né? Já no dia 1º de outubro. E por que não? Por que não pode vencer o São Paulo? A gente, no caso, a gente, no caso, o Fortaleza não foi vencer o Internacional no Beira Rio? Por que não pode vencer o São Paulo no Morumbi? É ou não é? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! E aí E aí